Estamos aqui reunidos essa noite para mais um episódio da nossa maratona de O Clube do Terror. E o episódio de hoje é bem legal. Então, eu submeto a aprovação do Clube do Terror, o vídeo de hoje que está bem legal e bem assustador. O Clube do Terror Eu sou o Gabriel e esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então, já coloca aqui nos comentários o emoji de um pássaro, que eu vou responder com o emoji de um fantasminha. Já que o objeto deste episódio tem a ver com o pássaro e é bem assombrado. Clique também no botão do Hype, que é uma ferramenta nova aqui do YouTube, que ajuda canais que estão começando a ganharem mais visibilidade. Então, só clicar aqui em Hypar, que vocês ajudam bastante o meu trabalho. Se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, eu estou fazendo uma maratona da série O Clube do Terror. Uma série extremamente popular dos anos 90, que eu assistia bastante quando era criança. Sempre que eu chegava da escola, eu almoçava assistindo O Clube do Terror no canal da Rede Record. Pois é, bem anos 90 isso. E aos sábados, nós nos reunimos aqui no canal para comentar um novo episódio. Então, se esse é o primeiro vídeo dessa maratona que você está assistindo, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores. Principalmente o primeiro episódio, porque lá eu explico mais sobre a série, falo as características dos personagens principais. Que por mais que essa seja uma série antológica, os personagens que contam as histórias de terror aparecem em todos os episódios. E lá no primeiro vídeo, eu apresento com mais detalhes cada um desses personagens. E se você ainda não acompanha, eu convido você a participar desse nosso clubinho secreto que acontece aos sábados. E hoje nós vamos falar do episódio 4 da primeira temporada, chamado O Conto da Garra Cintilante. Este episódio já começa com uma história assustadora. Só que essa história, ela não tem fim. Pois é, começa com um falso conto, que a gente acha que é esse que vai seguir durante o episódio inteiro. Mas não é. Um dos personagens que estava contando essa história, não sabe como desenrolar o final da história, então fica em aberto. E você vê a reação da galera, eles estão morrendo de medo com essa história. Por mais que ela não tenha final. E aí fica aquela discussão em volta da fogueira, né? O pessoal falando, ah não, precisamos de uma história com o final, estamos aqui reunidos, queremos uma história de terror que tenha começo, meio e fim. Aí o David fala, olha, eu tenho uma história bem interessante, que eu estou há semanas trabalhando nessa história. E agora chegou o momento de compartilhar com vocês. Aí todo mundo fica, hum, que legal. A história desse conto se passa um dia antes do Halloween. Ou seja, dia 30 de outubro. E nós acompanhamos a criançada do bairro, pedindo doce, fazendo travessuras, né? Andando fantasiado. Aquela coisa bem gostosinha do Halloween nos Estados Unidos, só que sem o Michael Myers, né? Graças a Deus. Porque se o Michael Myers estivesse nessa história, não ia sobrar uma criança pra contá-la depois. E nós vamos acompanhar dois amiguinhos, que são os principais aí da história. Que é o Kevin e o Doug. O Kevin, ele é mais ousado. Então ele gosta de aprontar ali umas coisinhas, ele gosta da bagunça. E o Doug, ele é mais medroso. Mas ainda assim, ele também é bem bagunceiro. Os dois são bem bagunceiros. E o Kevin tá aprontando demais no Halloween. Ele nem pergunta doce ou travessuras. Ele já chega fazendo as travessuras, até que eles param em frente a uma casa. Que é dita como casa assombrada, né? E mora uma senhorinha lá dentro. E é claro que ela é aquele estereótipo da bruxa da cidade. Todo bairro tem uma senhorinha que a galera acha que é a bruxa, né? E os dois estão com medo de entrar no quintal dela. Mas é aquela coisa, né? O Kevin, ele quer provar que ele é um machão. Então ele fala, não Doug, você está com medo, você tem que entrar lá comigo. Aí os dois entram, né? Ali na surdina, naquele silêncio. E no que o Kevin, ele vai espirrar um spray ali na porta dessa senhorinha. Ela abre a porta e o spray vai todo na cara dela. Ela se assusta, acaba batendo num vaso. E o vaso quebra. E os dois saem correndo. Só que a câmera volta ali pra aquela senhorinha. E nós vemos ela se aproximando da porta. Limpando o rosto ali daquele spray. E dando uma risada muito sinistra. Bom, aí a noite seguinte é a noite oficial do Halloween. É 31 de outubro. As crianças estão fantasiadas, andando pelas ruas, pedindo doces, fazendo travessuras. O Kevin e o Doug estão fantasiados, cheio de doces que eles estão pegando a noite inteira. Aí eles param em frente ao portão daquela senhorinha que eles aprontaram na noite anterior. O Doug fala, você está louco, Kevin? Nós não podemos entrar na casa dessa mulher? Porque ela vai reconhecer a gente, vai dar uma bronca. O Kevin fala, olha, nós hoje estamos fantasiados. Ela não vai reconhecer a gente. E aqui a gente descobre o nome dessa mulher, que é a senhorita Clove. Ela abre a porta, tipo, super desconfiado. O que vocês querem e tal a eles? Doces ou travessuras? Aí ela, ai, que bonitinhos. Vocês foram as únicas crianças que bateram aqui na minha porta. Então podem entrar. O vaso que tinha quebrado na noite anterior continua quebrado ali no chão. Ela nem limpou o chão. E aí eles ficam assim, é, então, você vai querer doces ou travessuras? Aí ela, não, eu tenho algo melhor. Porque ela chega com uma caixa e ela fala, olha, isso daqui é pra vocês. Ela abre essa caixa, começa a tocar uma musiquinha sinistra. E dentro dessa caixa tem uma garra. Aí ela fala que é a garra de um abutre. Aí eles, credo, que nojo, que não vai encostar nisso não. Ela, não, fiquem tranquilos. É a garra de um abutre, só que de madeira, né? Está simulando a garra de um abutre. Aí ela fala que diz a lenda que este item, ele é um item mágico. E que ele realiza três desejos da pessoa que está com ele. Aí o Kevin ainda solta mais três desejos pra cada um ou três desejos pros dois? Tipo, um e meio de cada. Aí ela, eu acho que é três desejos pra cada um de vocês. Eles não acreditam muito nessa história, só que é aquela coisa, né? Na noite anterior, eles tinham quebrado o vaso dessa mulher. Tinham soltado spray na cara dela, podia ter ficado cega. Eles tiveram a cara de pau de retornar à casa dela pra pedir doces. Ela está ali oferecendo algo pra eles. Então, assim, não dá pra recusar, né? Eles se sentem numa situação meio desconfortável. O Doug pega, né? E fala, tá bom, tchau senhora, beijos. Aí eles vão saindo. O Doug fala que não está curtindo a noite. Que ele deseja que essa noite termine logo. E que acabe com tudo de Halloween que está acontecendo. E no que ele fala isso, a garra meio que se mexe. Ela fica colorida, se mexe. Ele joga ela no chão e fala, eita, esse negócio se mexeu. O Kevin não acredita muito nisso. Eles pegam a garra ali de volta. Até que eles trombam com uma gangue meio de adolescentes. Uma gangue bem esquisita. Todos mascarados. Eles chegam falando, ah, então vocês ainda são bebezinhos que estão pegando doces e tal. Aí começa, né, aquele bullying com os jovens. Eles saem correndo. E essa gangue vai atrás deles de bicicleta. E você fala, meu Deus, do nada esse povo apareceu. Eles conseguem se esconder dentro do latão de lixo. Perderam os doces, né, que essa gangue levou tudo. Aí o Kevin fala, tá vendo? Você desejou pra esse negócio? Se o Halloween terminasse logo, e olha o que aconteceu. O nosso Halloween terminou. Nós perdemos todos os doces. Agora temos que ir pra casa. Aí você fica, será que isso já contou como um desejo? Bom, se já contou como um desejo, um do Doug já foi embora. Falta dois pra ele. E o Kevin ainda tem três desejos pra fazer. Bom, na manhã seguinte a gente acompanha os dois na escola. Estão ali trocando ideia. O Kevin está com a garrinha nas mãos. Aí ele fala, será que esse negócio é verdade mesmo? E o Doug tá morrendo de medo. Ele fala, Kevin, não mexe com isso. Porque você viu que ontem, sem querer eu desejei o negócio, nosso Halloween acabou. E naquela manhã, o Kevin, ele vai participar como se fosse uma maratona. Ele vai correr ali junto com os outros jovens da escola, valendo uma medalha. E tem um garoto ali na escola que ele sempre vence nessa maratona. Aí o Kevin fala, vou desafiar pra ver se esse negócio é de verdade. Eu desejo ser o campeão de hoje na maratona. A garra se mexe, ele joga ela no chão com medo. Então foi mais um desejo. Ele pega a garra de volta. E a gente acompanha agora esta maratona que vai acontecer na escola. O Doug não vai participar desta maratona. Ele vai ficar ali do lado de fora, né? Torcendo pelo seu amigo. Bom, o professor apita e ele sai correndo. Aí começa, né? Aquela corrida, tá, 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 bem olimpíadas. E esse garoto sai muito na frente. Ele é muito rápido. E o Kevin logo atrás, correndo, correndo. Até que do nada sai um cachorro preto de trás da árvore. E começa a correr em direção a esse jovem que sempre vence a corrida. Esse jovem se assusta, acaba tropeçando. Ele cai. E o Kevin consegue ganhar pela primeira vez esta corrida. E ele levou a medalha de ouro. Claro que isso é um resultado do desejo dele, né? Porque apareceu um cachorro preto do nada. Machucou o menino e o Kevin venceu. Pior do que isso. Este garoto quebrou a perna. E o Doug fala, Kevin, você fez a perna desse cara quebrar. Ele, não, eu não fiz nada. Ele tropeçou, não fiz nada. Tô de boa, só ganhei aqui minha medalha. E cada um vai pra sua casa. À noite, os pais do Doug saíram, né? Eles foram ali pra um jantar e pro Doug não ficar sozinho, o Kevin foi até a casa dele. Estão ali, assistindo televisão, conversando. E estão com a garrinha. Aí começa a rolar uma discussão sobre esses desejos, né? O Doug fala que é melhor eles não mexerem mais com isso. Porque o conselho lá da senhora Clove era cuidado com o que vocês desejam. E a gente percebe que o Doug, ele era muito apegado ao avô dele que faleceu há pouco tempo. Então ele tá sempre falando, poxa, se meu avô estivesse aqui, ele ia saber dar uns conselhos legais. Ele sente muita falta do avô dele. E eu tô falando isso do avô dele porque vai ter uma importância pra história daqui a pouco. Então segura essa informação. O Doug acha melhor ir até a casa da senhora Clove, devolver essa garra, pedir desculpas por ter quebrado o vaso, né? E ter feito aquelas coisas com ela. E ficar tudo tranquilo. Só que o Kevin não quer fazer isso. Ele fala, não, você não vai fazer isso. Aí ele fala assim, eu vou fazer e tal. Senão meus pais vão me deixar de castigo e não sei o quê. E no meio dessa discussão, o Kevin fala sem querer. Ah, eu desejo que você se livre logo dos seus pais. A garra se mexe. Se só do cara ter desejado vencer a corrida o outro quebrou a perna, imagina desejar que o Doug se livre dos seus pais. Assim, segundos após ele falar isso, o telefone do Doug toca. E um policial fala que os pais do Doug sofreram um acidente de carro e estão internados. Então contou como mais um desejo do Kevin, restando a ele mais um desejo. O Doug está apavorado com tudo que aconteceu. Ele quebra o telefone, fica nervoso pra caramba, começa a discutir com o Kevin e tal. E nesse momento, quem está segurando a garra é o Doug. Aí ele fala, eu queria muito que o meu avô estivesse aqui pra ele me ajudar com isso. E a garra mais uma vez se mexe. Então, mais um desejo do Doug. Ambos fizeram dois pedidos. Só que tem um detalhe que eu não sei se vocês perceberam, mas o avô do Doug morreu. Eles estão ali na casa, apavorados com esse pedido do tipo, meu, você não deveria ter falado isso, seu avô já morreu. Algo sinistro vai acontecer com certeza. Dito e feito. Eles olham pela janela e chega um carro muito sombrio, assim, sabe, saindo fumaça. Não saindo fumaça porque tá quebrado, mas saindo aquela neblina de filme de terror. Uma pessoa lá dentro e é o carro que pertencia ao avô do Doug. Sim, gente, esse cara veio do além dirigindo. O Kevin fala, me dá essa garra aí que eu ainda tenho mais um pedido e eu vou desejar que o seu avô desapareça. Porque ele não pode aparecer aqui, o seu avô já morreu. O Doug fala, não, você não vai desejar isso, é o meu avô, pode ser que ele ajude a gente. O Kevin fala, não, meu amigo, não vai ter ajuda alguma. Olha só, tá tudo dando errado. Seus pais sofreram acidente, o outro lá quebrou a perna, nós quase morremos com uma gangue. E agora você acha que o seu avô vai aparecer aqui super bonitinho e fala, oi, meu neto querido. Não, ele vai ser ou uma caveira ou algo bem demoníaco. A gente escuta os passos do avô do Doug andando ali fora. Ele chega até a porta e toca a campainha. O Doug então pega a garra e fala, eu já sei o que eu vou pedir. E ele deseja que eles nunca tivessem feito aquela bagunça na casa da senhorita Clove. Assim que ele deseja isso, a garra fica numa cor diferente, ela desaparece. E aparentemente tudo se acalmou. Aquela coisa macabra que tava do lado de fora da porta batendo, parou de bater. O telefone não está quebrado, tá ali no lugar. E alguém bate na porta. E quando eles abrem a porta, sabe quem está do lado de fora? Os pais do Doug. Ufa! Eles estão bem, tá tudo ótimo com eles. Aí o Doug olha emocionado e fala, vocês estão bem? Aí eles falam, é claro que estamos bem. Nós tivemos um probleminha na estrada, né? Teve um cara que quase bateu na gente. Mas conseguimos desviar, tá tudo certo. Aí rola aquele abraço, né? Os pais sem entender muito, né? Por que que o Doug tá tão emocionado. E o Kevin fica assim, opa! Deu tudo certo, né? Nós conseguimos arrumar esta bagunça. E toca a campainha de novo. Eles vão caminhando com muito medo até chegar na porta. Quando eles abrem a porta, vocês não vão acreditar no que eles encontram. Antes de falar pra vocês o que eles encontram, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Se você ainda não for um inscrito, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de o Clube do Terror. Se você ainda não clicou no botão do Hype, clique agora mesmo. Pra que outras pessoas conheçam esse vídeo também. E possam fazer parte aqui do nosso clubinho secreto. Deixe nos comentários o episódio favorito de vocês. Coloca aqui nos comentários também o que vocês iriam desejar se tivessem um amuleto mágico como esse. Quando eles abrem a porta, eles encontram um vaso do lado de fora da casa. Mas que vaso é esse, Gabriel? É aquele vaso que a senhora Clove quebrou sem querer quando ela se assustou ali. O vaso está em perfeitas condições. Está intacto. Ele não está quebrado mais. E dentro do vaso tem um bilhete. Está escrito doces ou travessuras. Fim do conto. A cara dos amigos ali que fazem parte do Clube do Terror é a melhor. Eles estão chocados com a história. Eles amaram a história do Dave, que realmente é uma história bem legal. E assim, leva até um tempo pra eles falarem alguma coisa de tão maravilhosa que é essa história. Eles ficam assim, tipo, né? Um olhando pra cara do outro. Ah, então tá bom, né? E encerra o episódio. Eu não sei se vocês repararam, mas esse episódio, ele tem um toque mais sombrio. A fotografia é mais escura. Os personagens, parece que eles estão numa vibe mais sombria também. É um episódio diferente. E era um episódio que me assustava muito quando eu era criança. E ao rever esse episódio, eu entendo porque realmente ele é mais sombrio. Eu acho que esse aqui é um dos meus favoritos da primeira temporada. Ele realmente é muito bom. É um episódio muito bem montado. As atuações são boas. Aquela cena que rola a discussão. Que o Doug fala que queria que o avô dele voltasse e tal. É uma cena muito boa. Os diálogos são bons. Você vê eles atuando muito bem. Olhando nos olhos. Dialogando mesmo, né? Então é um episódio que todos esses elementos funcionam muito bem. O suspense, o terror. E coloca essa dúvida no ar, né? Será que a Senhora Clover era uma bruxa mesmo? Como que ela teve acesso àquela garra, né? O que significa aquilo? Será que o episódio 5 vai seguir esse tom sombrio também? Vamos descobrir semana que vem. E agora eu quero saber de vocês. Vocês lembravam desse episódio? Vocês também gostavam dele? Qual que é o seu episódio favorito? E aquele que você está mais ansioso pra ver eu falar aqui no canal? Coloca também nos comentários se vocês observaram algum ponto interessante que eu não falei aqui no vídeo sobre esse episódio. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de O Clube do Terror. E se um dia você encontrar um objeto mágico que realize desejos, tome cuidado com o que você deseja. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí